O Ideias Fora da Caixa desta semana é sobre selfies. A palavra selfie entrou no dicionário de Oxford em 2013 por este verbete ter crescido 17.000% durante este ano. A palavra selfie reúne o substantivo self, eu, a própria pessoa, e o sufixo i. A sua definição é simples. Alguém que tira uma fotografia de si próprio, em geral com um smartphone ou webcam, e a carrega numa rede social. Algo que não é novo. Basta pensar no autorretrato em que os artistas usavam espelhos para se imortalizarem. Pois agora há mais novidades. Um grupo de jovens inventores criaram a Nixie, um drone que voa e tira a sua fotografia. Esta invenção já ganhou 50.000 dólares, pois é uma das 10 ideias finalistas do Intel Make It Wearable, uma competição que permeia as melhores ideias da tecnologia ligada ao vestuário. Ainda pode arrecadar 500.000 dólares. O seu criador é Christoph Kostel, um pós-doutorado da Universidade de Stanford. A empresa está sediada em Los Altos, Califórnia, mesmo no coração do famoso Silicon Valley, nos Estados Unidos. O Nixie é guiado através do pulso. Tem um formato em forma de pulseira. Possui um chip que o segue e evita os obstáculos. Tem dois comandos, um que funciona como um boomerang e que regressa a si após tirar a foto, ou então o modo Follow Me, onde, como o nome indica, o drone andará atrás de si a filmá-lo como se fosse um paparazzi. Tira fotos aéreas de 360 graus com qualidade HD. Por isso, é ideal para fazer, por exemplo, fotos de uma escalada de montanha. Mas esta jovem equipa ainda tem muito trabalho de casa a fazer. Afinal, querem oferecer o melhor de dois mundos. Um drone fácil de operar e uma câmera de fotografar e filmar de elevada qualidade. Além disso, tem de ser sexy, porque as pessoas gostam de usar roupas e utensílios trendy e resistente, porque vai andar de um lado para o outro sempre a trabalhar. Além disso, tem de reconhecer o seu tone quando for utilizado no meio de uma multidão, caso de um concerto, por exemplo. Pontos a afinar nesta ideia fora da caixa. Para saber mais, veja o site em www.flynixi.com Voltamos para a semana com mais histórias inspiradoras. Boa semana, bons negócios.